A tradicional campanha de cartinhas de Natal dos Correios já começou. Mais de 25 mil cartas estão à disposição só em Minas Gerais. O repórter Marcelo Silveira está na Agência Central dos Correios na capital e traz mais detalhes da campanha. Bom dia, Marcelo! Bom dia, André. Bom dia para todo mundo. Olha, esse número que você disse aí é só no Estado, porque no Brasil todo o número de cartinhas já ultrapassa os 75 mil, viu? Para falar um pouco mais sobre esse projeto bacana, a gente veio até aqui à Agência Central para falar com a Agne Augusta, que é gerente aqui da agência. Agne, bom dia para você. Obrigado por falar com a gente. Um projeto que faz sucesso há mais de 30 anos, né? Isso. O projeto existe há 33 anos. E como é que surgiu, André? Surgiu humilde. As cartinhas das crianças foram chegando nas unidades dos Correios e aí os próprios funcionários começaram a adotar essas cartas. E isso aconteceu em várias regiões do Brasil. Daí surgiu a iniciativa de pegar isso e transformar num projeto maior para o Brasil inteiro. Hoje qualquer pessoa pode adotar uma cartinha dos Correios? Qualquer pessoa pode adotar uma cartinha. O que é que precisa fazer? Olha, esse ano a campanha está acontecendo de forma híbrida. Então a pessoa pode adotar tanto online, no blog do Noel, assim como em agências que também estão listadas no blog. Isso é importante, né? Não são todas as agências do Correio que estão listadas para participar. Tem que olhar qual é a agência. Tem que olhar lá no blog para ver qual agência está participando. A gente tem aqui um monte de cartinhas. Vou pedir para o Vladimir ir mostrando. Quem são essas crianças e o que aparece por aí? Olha, são crianças matriculadas até o quinto ano de escolas públicas. E também crianças já para 10 anos em situação de vulnerabilidade social. Quanto aos brinquedos, aos presentes. As crianças pedem brinquedos, calçados, roupas, material escolar, cestas básicas. Tem muita coisa que dá para escolher, tem uma diversidade nova. Sim, as cartinhas que estão, tanto aqui quanto no blog, elas ficam disponíveis para a pessoa escolher. Tanto a criança quanto o que a pessoa deseja dar de presente. Agri, qual que é a data limite para escolher uma cartinha e também para deixar o presente? Olha, as crianças podem enviar as cartas de maneira avulsa até o dia 16 do 12. Os presentes devem ser entregues até o dia 21 de dezembro. Então, se a pessoa está passando aqui dia 21 de dezembro, ainda tem cartinha disponível, ela vem aqui, adota, corre lá, compra o presente e traz para nós. Sempre bom fazer o bem, né? Com certeza. Obrigado por ter falado conosco. Parabéns mais uma vez pelo projeto. Ah, imagina. Muito obrigada. Bom, lembrando aí então, quem não puder ir até uma agência do Correio que está cadastrada, não são todas as agências, é só entrar no blog blognoel.correios.com.br. É fácil, é simples, todo mundo pode ajudar. Eu volto com você aí no estúdio, André.